Olá Alcateia! Como é que vão? Como é que vai? Eu estou vindo aqui trazer mais um vídeo de Modern Lodge. É o nosso décimo vídeo da gameplay de Modern Lodge. Primeira gameplay oficial do canal. Estamos muito orgulhosos de ter tantas gameplays. Eu estou orgulhoso demais. Sério. E pelo que eu lembro no último episódio, nós recebemos uma mensagem muito interessante que era uma dica que as turbinas poderiam melhorar o nosso caso com aquecimento. Sim, as turbinas, que eu já melhorei no outro vídeo, se você não viu, veja, ajudam a impedir que a máquina sobreaqueça e tenha problemas futuros com muito aquecimento. O que é bom, né? Então, nesse vídeo aqui, além de alcançar os 3.000, eu vou mostrar para vocês como usar alguns elementos extras. O tanque reserva, o reparador e a dinamite. Na verdade são esses dois aqui por enquanto. Eu vou comprar 10 desse. E 10 desse. E, deixa eu lembrar aqui, F e R. F e R para usar eles. Fuel Repar. Aí, caso alguém me exploda, eu vou ter esses camaradas aí para me ajudar. Ok? Vou mostrar como é que funciona quando eu uso eles. Adorava usar eles porque eles eram, tipo, uma proteção extra para mim. Vamos ver se agora a gente chega nos 4.000. Ó, chega muito rápido nos 1.000. Nos 1.000. Porque tá fácil ainda, né? Quando chegar nos 2.000, eu vou subir já para colocar o Fuel Independente se estiver acabando ou não. Ou no 1.500. Aí vai ser uma boa... Porque vai estar na metade do caminho para 2.000. 3.000, na verdade. 3.000. Eu só vou usar os meus itens quando eu estiver muito lá embaixo. E estiver numa situação crítica. Já alcançamos 2.000, agora que eu anotei. Opa, 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 olha aqui. O que nós encontramos? Que lindo! Vamos pelo outro lado aqui. Porque o outro lado tem menos pedras. Porque esse lado eu só vou ter que ficar virando. Esse daqui não. Esse daqui é só... E tá tudo ok. Eu quero encontrar o... Minério Vermelho... Minério Vermelho... Minério Vermelho... Rubi... Olha aí, ó. É assim que você usa... Os... Os objetos que você carrega com você. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Coisa mais linda. Olha. Rubi. Eita, deixa eu voltar aqui. Aí eu pego aqueles lá que estão ali. Aquele monte de minério perdido. Eita, lava. As coisas estão ficando tensas. Eu posso passar pela lava, mas... Isso vai me tirar muito... Da vida do caço. Então eu prefiro não fazer isso. Como aos 4 mil. Eita. A tradução desse texto é... Transmissão recebida. Merdata. Ou Sr. Natas. Como vocês preferirem. Mais uma vez, parabéns. Você chegou mais longe do que eu esperava. De qualquer maneira, eu também tenho outro bônus. Cuidado com os bolsos de gás. Natural. Eles são indetectáveis e altamente explosivos. Mais uma coisa. Seu altímetro é avaliado apenas para uma profundidade de cerca de 100 mil pés. Depois disso, você precisará voltar. Realmente, é muito perigoso. Vixi. Oh, meu Deus. O que eu tô me metendo? Oh, Natas. Não vai me dizer que eu tô me metendo onde eu não devia. Eu acho que eu tô me metendo onde eu não devia. E ele tá me desafiando. Ali. Eu preciso pegar aquilo ali. Não. Ó, viu? É pra isso que serve o eliminador. Você elimina. Aqueles que você não quer. Mais. Eu não largo os bons. Para ficar. Com os maus. Com os maus. Vixe. Com os maus. Com os maus. Com os maus. Com os maus. Olha aquilo ali, gente. Mais coisas. Ai, meu Deus. É muita pressão. Um vento muito delicado. Ou... Tradução. Transmissão recebida. Pod 3422-2. Preso em uma fenda. O terremoto danificou minha broca e eu estou fora do combustível. Essa será provavelmente a minha última transição. Digam os filhos. Eu os amo. Eu... O que você está fazendo? E essas foram as últimas palavras ditas por esse camaradinha aqui. E eu não quero que a minha seja também as últimas. Pronto. Pronto. Eu estou pesado. Ai, meu Deus. Olha aquilo que eu entrei. Passamos dos 4.000. Isso está ficando perigoso. Mas eu quero mais. Não é nem pelo espaço que eu estou tirando os minérios. É pelo peso. Está ficando pesado o bagulho aqui. Transmissão recebida. Pode 10043. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, bebê. É isso. Eu acertei o Motherlodge. Eu sou rico. Sou rico. Sou rico demais. 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 Oh, o cara está falando. Vixe. Resumindo, o cara se fodeu. O cara foi lá, quis pagar de ricão, só que foi tretar com quem não devia tretar. E agora, tuf. Não sei se nem eu. Explodiu. Por isso que eu estou me mandando. Não, não dá de cara com esses caras aí, não. Estou me mandando daqui. Tchau, tchau. Prazer em conhecer. Meu Deus. Quantas vezes eu virei. Um lado, um pro outro, pra fugir das pedras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver o que nos vale. Olha o quanto vale o rubi. 20 mil. O diamante, um só, vale 100 mil. Eu consegui lucrar 238.750. É muita coisa. Vamos melhorar aqui as coisas. Pronto. Pronto. Tá tudo com 100. Agora eu tenho que só evoluir pra 500. Bem, pessoal. Esse vídeo eu encerro por aqui, por agora. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Pra te dar um bom aqui, ok? Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.